Israelitas e palestinianos ausentes da Conferência Internacional para o fim do conflito israelo-palestiniano. Representantes de 70 países marcaram presença no evento em Paris, destinado a reiterar o apoio do mundo à solução de coexistência pacífica de dois Estados. A conferência é presidida pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros francês. A nossa responsabilidade coletiva é de colocar israelitas e palestinianos numa mesa para negociar. Porque apenas as negociações vão permitir alcançar a solução de dois Estados e dar a paz e a segurança ao Médio Oriente. A partilha de Jerusalém e a expansão dos colonatos israelitas são os principais espinhos no processo de paz. Ausente, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu terá alegadamente receio de que o evento origine uma nova resolução da ONU, à semelhança da aprovada em dezembro, que exige que os colonatos sejam travados. Céticos, os palestinianos veem a conferência com bons olhos. Acreditamos que é um sinal muito positivo o facto da comunidade internacional estar disposta a empenhar-se para salvar a solução de dois Estados. Acreditamos que é um rei de esperança numa situação que é muito má e perigosa. Nos próximos tempos, Israel contará com o importante apoio do presidente eleito norte-americano, Donald Trump. Os palestinianos, por seu lado, somam vitórias diplomáticas. Depois da resolução da ONU em dezembro, o Vaticano reconheceu a Palestina como um Estado com a abertura de uma embaixada junto à Santa Sé. Obrigado.